Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um episódio do Café com Teologia. E hoje eu vou falar de uma discussão, de um conflito que aconteceu no norte da África que praticamente dividiu a igreja antiga naquela localidade. Quer saber qual foi esse conflito? Então é só assistir o vídeo até o final, que neste episódio nós vamos falar sobre o donatismo. Você sabia também que agora nós temos uma nova opção para o clube de membros? Muitas pessoas me pedem dicas de livros e também tentam tirar dúvidas teológicas que possam aparecer. Agora você tem à sua disposição aqui no canal a Curadoria Teológica. Você vai encontrar dicas de livros personalizadas para a sua necessidade e também vai ter suporte de dúvidas através do nosso e-mail. Participe agora mesmo, é só clicar em Seja Membro e escolher o plano Café Super. Além da consultoria, você também tem acesso a todos os cursos que nós produzimos por aqui, nesse pacote que eu acabei de falar. Bom, hoje a nossa heresia, considerada heresia por parte da igreja, era uma heresia principalmente eclesiológica. Era um movimento eclesiástico que surgiu no norte da África e que trouxe grandes transtornos para o cristianismo oficial do início do século IV até a metade desse período. A gente precisa lembrar também que o norte da África, embora seja islâmico há muitos séculos, até o século V era um reduto cristão de muita importância. Grandes nomes da teologia cristã vieram do norte da África, como Tertuliano, como Orígenes, como Cipriano, como o maior de todos, Santo Agostinho. E, num determinado momento, aquela região tinha uma grande importância eclesial, teológica, intelectual, de uma maneira mais ampla, para o cristianismo da Antiguidade. E, nesse contexto, surge a chamada Controvérsia Donatista. Para a gente entender um pouco melhor sobre o que foi essa controvérsia, nós precisamos voltar no iniciozinho do século IV, quando houve uma perseguição de um imperador chamado Diocleciano. Foi um período de perseguições que durou por volta de 3, 4 anos, entre 303 a 305. Pouco tempo depois, quando Constantino e Magêncio disputavam a posse unificada de todo o Império Romano, eles assinam, no ano 313, um documento chamado o Edito de Milão. Nesse documento, esses grandes líderes do cristianismo propõem uma trégua de não perseguirem mais qualquer religião nos seus territórios, incluindo o cristianismo, que deixa de ser uma religião ilícita para ser uma religião tolerada, uma religião aceita. Então, com esse movimento imperial, as perseguições cessaram em qualquer localidade do Império Romano, que incluía praticamente todo o cristianismo daquela época. Nesse cenário de perseguição e, logo depois, fim dessas perseguições, tinham muitas lideranças cristãs que conheciam bem o período de perseguições, que conheceram bem esse período de fim das mesmas hostilidades que antigamente haviam, que matou muitas pessoas, sequelou várias outras, confiscou muitos bens do cristianismo e havia nesse cenário também um grupo de líderes chamado de Oslapsi. Oslapsi eram lideranças eclesiásticas que, durante as perseguições, procuraram um posicionamento um pouco mais equilibrado. Ou eles fugiram das suas igrejas, ou eles consentiram em entregar para a polícia do Império Romano os objetos sagrados, incluindo textos sagrados. Com o final das perseguições, através do Edito de Milão, várias pessoas que eram rigoristas, pessoas puristas, pessoas que não aceitavam de maneira alguma que a igreja tivesse qualquer condescendência com o Império, eles retornaram para as suas igrejas com o arrefecimento das perseguições. E eles começam a se opor, de modo veemente, aos chamados lapses, ou seja, aquelas lideranças que tiveram uma postura diante das perseguições mais comedidas. Para esses rigoristas, dos quais se destaca o movimento liderado pelo Donato, no norte da África, não ter sido uma pessoa perseguida era um sinal de fraqueza espiritual e um sinal de fraqueza moral também. O Donato e os seus seguidores consideravam esses lapses como pessoas indignas do ministério, como pessoas indignas de ministrar qualquer tipo de sacramento na vida ativa da igreja. Porque, segundo a sua concepção, a postura correta que um homem de Deus digno deveria ter era padecer com as perseguições por parte do Império, se negar a entregar os escritos, os objetos sagrados, se negar a fugir, a se opor às perseguições, mesmo que isso viesse a custar a sua própria vida. Os donatistas começam a fazer um movimento que questionava uma eleição episcopal que tinha acontecido no norte da África. O bispo eleito foi um homem chamado Ceciliano. E o problema maior não era o Ceciliano em si, mas quem o ordenou o bispo, que foi um outro bispo chamado Félix. E Félix era um dos lápis, uma das pessoas que durante as perseguições por parte do Diocleciano tinha consentido entregar à polícia imperial objetos considerados sagrados, parte da liturgia e da fé do cristianismo daquele momento. E os donatistas entendem que o Félix, além de ser uma pessoa indigna, todos os sacramentos que ele ministrava como uma pessoa indigna também eram sacramentos absolutamente inválidos. E como foi ele quem ministrou o sacramento da ordenança sobre o bispo Ceciliano, essa ordenação não era lícita, não era válida. E Ceciliano, por conta da indignidade de Félix, também teria herdado a sua indignidade e não poderia exercer o seu episcopado. Isso gera uma celeuma enorme naquela região toda. Muitas pessoas aderem à causa levantada pelo donato e concordam com ele. A igreja oficial e várias outras pessoas estão do lado oposto e enxergam donato e o seu movimento como um movimento sismático que deveria ser silenciado em prol da verdadeira igreja e da sua unidade. Essa celeuma é tão radical que tem até a própria intervenção do imperador Constantino para tentar resolvê-la. mas o grupo liderado pelo donato está irredutível e quando eles percebem que a sua causa não será abraçada pelo restante da igreja eles resolvem eleger o seu próprio bispo o bispo que seria uma pessoa digna segundo a sua concepção e que os representaria e a escolha foi para um homem chamado Majorino que logo depois vem a falecer e o próprio donato é eleito como seu sucessor e como bispo daquele movimento. Para você ter uma ideia um pouquinho depois um outro documento chamado Edito de Tolerância do ano 321 impediu que o movimento donatista fosse perseguido pela igreja oficial que você sabe a igreja oficial seja no passado ou no presente sempre gostou de uma perseguição para quem era diferente às vezes até por bem menos do que o que donato fez mas esse Edito de Tolerância possibilitou o crescimento e a expansão do donatismo Para você ter uma ideia no ano 330 o donatismo foi capaz de conquistar a igreja mais importante que havia no norte da África que era a igreja de Sirdra e seis anos depois apenas seis anos depois o donatismo já contava com a possibilidade de organizar um sínodo na cidade de Cartago uma das principais cidades do norte da África juntamente com a Alexandria e pasmem o donatismo já tinha em 336 270 bispos ordenados esse sim era um movimento eclesiológico de alto impacto um movimento eclesiológico muito abrangente porque não era nada fácil para esse movimento conseguir 270 bispos não só adeptos mais bispos só na região do norte da África isso nos dá uma noção de como esse movimento se expande naquela localidade algumas bandeiras que esse movimento defendia era a ideia que o donato e os seus seguidores percebiam que a igreja era uma sociedade feita para pessoas puras e para pessoas justas justas e que era uma exigência para os membros dessa igreja que fossem pessoas com alto padrão moral e com alto padrão de santidade para o donatismo a igreja não era uma comunidade de pessoas imperfeitas que estão tentando melhorar a cada dia não era um lugar que reunia pessoas doentes pessoas imperfeitas que estavam ali para serem tratadas e para desenvolverem cada dia mais mas para o movimento donatista a igreja era uma sociedade de pessoas santas com alto rigor moral e nessa igreja não era permitido qualquer tipo de relativização de caráter e o seu rigor era altíssimo tanto é que esse movimento começa a valorizar o martírio sim não é o único movimento que valoriza na antiguidade o martírio vários líderes da igreja oficial também valorizam essa postura e para o donatismo a questão do martírio era um alvo a ser buscado quem é martirizado é martirizado porque é santo e porque esse mundo mau não consegue lidar com essa santidade e uma pessoa verdadeiramente santa uma pessoa verdadeiramente digna é aquela que será morta por causa dessa santidade então isso era muito valorizado como também era muito valorizado pelo donatismo uma sólida tradição episcopal a igreja repousa nos bispos que também era um conceito de são cipriano também um dos grandes nomes da igreja do norte da áfrica e esse movimento também enxerga a igreja como uma continuadora do servo sofredor o servo sofredor que era o povo de israel no antigo testamento que a igreja vai enxergar como sendo jesus e a partir da ascensão de jesus o donatismo enxerga que a igreja é a sucessora desse servo sofredor a igreja está na terra para sofrer e por isso as pessoas têm que estar dispostas a terem o mais alto padrão moral a mais alta santidade e estarem dispostas a serem martirizadas basicamente esse é o pensamento do donatismo que continuou crescendo e cresceu mesmo após o exílio de donato que acontece no ano de 347 um novo bispo é escolhido para suceder o donato que foi um homem chamado parmeniano e esse homem conseguiu ter uma forte liderança e uma forte organização do movimento donatista que não se dissolve e consegue até continuar crescendo mesmo depois que o donato saiu de cena no ano 411 os bispos donatistas já chegavam ao número recorde de 285 um a menos apenas do que os bispos do cristianismo oficial na região do norte da áfrica veja como essa esse movimento foi impactante e traria certamente ainda mais transtornos e oposições para o cristianismo oficial daquela época e esse movimento só é freado porque o norte da áfrica começa a sofrer várias invasões de outros povos em primeiro lugar foram os vândalos e também os bizantinos que foram se apropriando daquela localidade e tornando a vida do cristianismo em geral tanto o oficial quanto o donatismo naquela região uma situação muito difícil de ser mantida e para piorar a situação desse movimento no século 7 houve a expansão do islamismo surgimento e a expansão do islamismo que eu já falei inclusive em um dos episódios da história do cristianismo depois assiste lá para você perceber e aí é claro que qualquer possibilidade do cristianismo se manter no norte da áfrica foi praticamente eliminada e de lá para cá essa região que já foi um importante reduto cristão passou a ser um importante reduto islâmico e assim o é até os dias atuais com uma presença bem discreta de cristãos nessa região se você gostou do movimento donatista ou do vídeo falando sobre o movimento donatista não se esqueça de deixar a sua curtida clicando aqui em baixo se você ainda não se inscreveu no canal faça isso aproveite para ativar todas as notificações e assim você vai ser avisado de tudo que a gente produz por aqui você também pode visitar a descrição desse vídeo conhecer os nossos cursos ebooks e na opção seja membro ainda pode fazer parte da pós-livre em novo testamento do curso livre da consultoria teológica ou ter tudo isso optando pelo plano café super seja bem-vindo seja bem-vinda ao café com teologia em breve nós nos encontramos por aqui tchau tchau